Esta noite nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor E também aqueles que estão conectados online Queremos convidar os irmãos para se levantarem Enquanto nós abrimos a palavra do Senhor No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9, 10 e 11 Amém! Neste momento, vamos começar no verso 9 Seja diligente para vir comigo rapidamente Verso 9 Procura vir ter comigo depressa Verso 10 Porque Demas me desemparou Amando o presente século e foi para Tessalônica Crescente para Galácia Tito para Dalmácia Verso 11 Só Lucas está comigo Toma Marcos e traze-o contigo Porque me é muito útil para o ministério Neste momento, vamos orar Senhor Deus, nós pedimos que Tu estejas abençoando a cada um esta noite Enquanto examinamos a Tua palavra Nós oramos em nome de Jesus Amém Muitas outras vezes antes, anteriormente Ele está na prisão Mas a prisão durante a época de Paulo É um pouco diferente de como o sistema penitenciário é hoje Porque aqueles que estavam na prisão Naquela época Eles tinham a liberdade de receber visitas E os visitantes daquela época Naquela época Podiam permanecer com os prisioneiros por um certo tempo Então Paulo aqui escreve esta carta para o seu filho espiritual Timóteo E nessa carta ele pede a Timóteo para que Marcos vá ter com ele Para ficar com ele um certo tempo Em outras palavras, para que Marcos venha me visitar Porque como a palavra diz Que Paulo se refere a Marcos como uma pessoa muito útil para ele E essa não era a situação de Marcos anteriormente no ministério de Paulo Porque uma vez Paulo estava chateado Desapontado com Marcos Porque uma vez Quando Paulo Ele teve Marcos como companheiro E ele teve Barnabas também Porque Paulo durante um momento Teve Marcos e Barnabé Como seus companheiros E enquanto eles estavam realizando seu ministério Marcos simplesmente Deixou eles para trás Marcos Ele forsook eles Just like Demas Ele os esqueceu Como Demas Como nós lemos Fez Mas nós vemos aqui Entre linhas A fidelidade do nosso Senhor Do nosso Senhor e Salvador Porque ele nunca deixou Marcos 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 may have left this work But the Lord Jesus He didn't leave Marcos Marcos havia deixado esta obra Mas o Senhor nunca o deixou Porque nós vemos Marcos Ele está de volta Em a obra do Espírito Santo E agora nós vemos Marcos Novamente de volta Na obra do Espírito Santo E o apóstolo Ele está pedindo Marcos E o apóstolo Ele pede Pela presença de Marcos Porque Demas Seu companheiro Ele forsook ele Porque Demas Seu companheiro O abandonou O desamparou Ele não o abandonou Ele não o abandonou Por causa de outra obra Ele o abandonou Pelas coisas Deste século Das coisas desta vida Ele escolhe Em vez de escolher A obra do Espírito Santo E aqui nós vemos The return Of Mark E aqui nós vemos O retorno De Marcos Na obra do Espírito There was other parts In Paul's writing To where Há outras passagens Nos escritos de Paulo He's writing To other churches Encouraging them Que ele escreve Para outras igrejas Encorajando-as E ele nomeia Outros companheiros E ele nomeia Demas At least Two times That we saw E ele nomeia Ele fala de Demas Pelo menos Duas vezes Que nós conseguimos ver Mas aqui nós não vemos Demas Retornando Para a obra do Espírito Mas aqui nós não vemos Mark Mas nós vemos Marcos Nós vemos aqui A sua fidelidade novamente Nós vemos como ele Se virou Para a obra do Espírito Nós vemos A obra de Deus Na vida de Marcos O Senhor Ele jamais desiste Do seu servo O Senhor Ele está sempre ali E essa É a compaixão Do Senhor Esse é o amor Do Deus Que nós servimos Por isso que ele diz Eu vos escolhi a vós Não vos escolheste a mim E se o Senhor Ele nos escolhe E nós simplesmente Abandonamos Ou largamos A obra do Espírito E se ele nos escolheu É porque mostra Que ele jamais Nos deixará O homem Às vezes Ele sai Ele deixa Essa obra do Espírito E nesse período Paulo Ele estava Numa prisão Em Roma E naqueles dias Roma Era a capital Do mundo E o que faz um país Ser a capital Do mundo? Uma das coisas que ajudou A América Ser a capital Do mundo Foi a infraestrutura Foi a infraestrutura As ruas As estradas E as pontes Que foram construídas O que quer dizer O que quer dizer Que há O meio De transporte E onde há E onde há O meio De transporte Isso fala de uma porta aberta Para o sucesso Onde você pode viajar De uma área Para a próxima Onde você pode viajar De Michigan Até o sul da Flórida Do norte a sul Cobrindo Todos os Estados Unidos Existem coisas Que não estão disponíveis Aqui no sul da Flórida Frutas e vegetais Frutas e vegetais Que dão Em Michigan Não necessariamente Dão aqui Só um exemplo E quando nós temos Esse meio De transporte Você tem vários meios De marketing E se há Uma oportunidade De marketing E se há Uma oportunidade Do mercado Para a sociedade Agora nós Falamos de negócios Então os negócios Eles começam A crescer E a surgir Em diferentes áreas Mas por diversas vezes Os negócios Como eles dizem Há um dito popular Aqui que diz O negócio vem antes do prazer Mas o prazer Mas o prazer Ele vem Mas nós vemos aqui Que o prazer Foi o essencial Para fazer Demas Se afastar Desta obra Mas Jesus Mas Jesus Ele nos disse E é uma bênção Sempre que nós Guardamos isso Como um tesouro Em nosso coração Ele diz Você está no mundo Mas você não pertence A este mundo Por isso que ele diz Quando orares Ores ao teu pai Que está no céu O nosso pai Que está na eternidade O nosso pai Que suprir As nossas necessidades According to His riches De acordo com As suas riquezas Em glória O Senhor Ele nos suprir O Senhor Ele nos sustém Nós pertencemos a ele É por isso que ele diz Que ele nunca nos deixaria E jamais nos abandonaria Mas a cada dia Nós lutamos Por esta bênção De uma bênção Mas a cada dia Nós lutamos Por esta bênção E nós temos que lutar Porque como Jesus Dizemos Nós ainda estamos Neste mundo E nós podemos dizer Que todos Que estão Aqui nesse local E aqueles Que nos assistem Estão ocupados Estamos sempre ocupados Especialmente Nesta época Mas na nossa ocupação Mas nós nunca deixamos A glória Nós seguramos O nosso Senhor Nós pela manhã Nós separamos um tempo Para buscarmos A sua face Assim como Daniel fez Daniel era muito ocupado Era o segundo Era o segundo No comando Da Babilônia Mas não importando O quão ocupado Ele estava Ele sempre separava Um momento Para orar Daniel orava Pela manhã Orava Pela manhã Orava Pelo meio dia Orava Pela noite E nós vemos A mão de Deus Tão forte Na vida de Daniel Interessante que a Bíblia Ela diz Eu acho que Paulo Escreveu através Do Espírito Santo No Novo Testamento Tudo que está escrito Nesta Bíblia É para o nosso Aprendizado É para o nosso Para a nossa paciência Para que possamos Permanecer firmes No Senhor Para que possamos Ter a nossa fé Sustentada No Senhor A nossa esperança Tudo está escrito Nesta Bíblia Para ser uma benção Para a nossa vida Dizemos tantas vezes Do livro de Gênesis Até o livro De Apocalipse Os servos Que estavam comprometidos Por completo ao Senhor O Senhor Sempre esteve com eles O Senhor sempre Deu a eles a benção O Senhor sempre Deu a eles O livramento E esse é o nosso exemplo A palavra de Deus É o nosso exemplo Não importa o que está acontecendo Neste mundo A palavra de Deus É o nosso exemplo A palavra de Deus É a nossa direção Para que devemos seguir A visão A visão que o Senhor mostrou Que há um homem Que está neste culto Nesta noite Nós sabemos se ele está aqui Fisicamente Ou conectado conosco Mas isso não nos diz respeito Mas o Senhor fala contigo Nesta noite Ele mostrou a tua situação presente Que uma vez Você se alegrou Com a obra do Espírito Mais do que qualquer coisa Mas com o passar do tempo Você começou a focar Em outras coisas Que não eram A parte da obra do Espírito Até o ponto Em que a luz A luz que brilhava No teu coração As coisas deste mundo Ofuscaram Essa luz Mas através daqueles Do louvor Que nós cantamos Então através daqueles Do louvor que nós cantamos Mostrou a você A tua situação atual E a escolha Ela é dada a você Nesta noite Em virar a tua face Novamente Para esta obra do Espírito E o rosto Ele fala Da intimidade O Senhor Te chama novamente Nesta noite Quando Paulo escreveu Esta segunda carta A Timóteo Ele fala também Dos momentos difíceis Que nós estamos vivendo Momentos difíceis Em que o Senhor Está prestes a voltar E o Senhor Te chama novamente De volta Torne a tua face Novamente Para o Senhor Porque o Senhor Vai voltar Como ladrão de noite Ninguém sabe Quando o ladrão virá Ninguém sabe Quando o Senhor Vai voltar Mas Ele virá Aleluia Amém. 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 Quem é o sangue Quem é o sangue matou E o proveito Amém. Amém. Vamos ter algum irmão conectado através do Zoom, abrir o seu microfone e glorificar o Senhor. Amém. 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 Convido aqueles que puderem estar de pé neste instante, estaremos encerrando o culto. Nosso Pai, nós continuamos a glorificar e bem dizer o Teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é grande e maravilhoso na vida do Teu povo. Pedimos que o Senhor venha continuar a nos abençoar nesta obra maravilhosa. Oramos, Senhor, que o desejo venha sempre queimar nos nossos corações para as coisas da obra do Espírito. Mantenha, Senhor, debaixo do Teu cuidado e coloque os Teus anjos ao nosso redor. E a cada dia o Senhor vem nos livrar de violência e acidentes. Em nome de Jesus oramos. Amém. A igreja pode estar assentada. Se há alguém que deseja uma assistência, uma oração, tanto aqui presente quanto aqueles conectados online, nós estamos aqui no santuário para dar assistência. E os obreiros conectados online estão também disponíveis para dar assistência para aqueles online. Relembrando a todos da Escola Bíblica Dominical Amanhã de Manhã. 9h da manhã aqui. E também o culto amanhã à noite, 7h30. A todos a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.